Olá pessoal, em um dos nossos vídeos esclarecendo a dúvida de alguns inscritos aqui do nosso canal nós deixamos todo um passo a passo para você fabricar os seus blocos e blocos canaletas já impermeável impermeável, que no caso são essas canaletas que você coloca no alicerce da sua casa onde o aterro vem, encostou do lado e automaticamente a tendência delas aqui é pegar a umidade e essa transferir para as paredes da sua obra então nós, a sua casa melhor dizendo, então nós deixamos todo um passo a passo como você fabricar os seus blocos canaletas aqui nós temos alguns blocos que sobrou aqui do nosso trabalho lembrando que nós fizemos apenas dois blocos para mostrar no vídeo que é possível você fazer o seu bloco impermeável e o produto que nós usamos foi esse aqui, o SOS Concreto é um produto da Dry Leves que você vai encontrar no site Escuta o Véio cujo link vai estar na descrição desse vídeo e como que eu faço para saber se realmente esse bloco é impermeável vou fazer a demonstração para vocês aqui com esse regador de água, você também pode pegar um vasilhame, uma mangueira olha só, qual desses blocos aqui, na opinião de vocês, é impermeável? se você ainda não respondeu, bora descobrir juntos vamos despejar a água aqui, bora saber qual bloco está impermeável eu acho que já deu para saber aí já, né? passa para cá já deu para descobrir qual bloco que foi usado o SOS Concreto mostra aqui dentro aqui olha só dentro do bloco vou tirar esse aqui que já molhou mesmo vou tirar para vocês verem 100% impermeável isso porque foi usado o SOS Concreto nesses dois blocos aqui então não há dúvida que o produto fica 100% garantido e vale a pena você fabricar os seus blocos já impermeável para colocar no alicerce da sua casa se vocês quiserem conferir o vídeo, passo a passo, como que é feito a massa, como que é feita a mistura eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição aí você clica no link e vai lá e confere até o próximo vídeo um abraço a todos um abraço a todos